Olá! Fique com as emoções de sexta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Tá aí uma boa pergunta. Eu não faço ideia quem vai ser o novo treinador do SEC. Você comentou alguma coisa com o Enzo sobre você e eu, o envolvimento que a gente teve no passado? É que eu tô sentindo que o Enzo tá agindo de uma forma meio diferente comigo, sabe? E aí, olha só quem voltou! E aí? Voltei pra reforçar o time. Querer. Foi sem querer? Foi. Foi disputa de bola. Romero, eu te odeio. Eu te odeio. Você e sua família são a culpa de tudo. Thelma conversa com Minnie para fazer ciúmes em Mauro. Mas Minnie percebe a atitude dela. Bernardo pergunta para Amanda se ela comentou com Enzo sobre o passado entre eles, já que percebeu Enzo o tratar de forma fria. No primeiro dia de trabalho no SEC, Glaucia expressa a Fred o seu desejo de demolir o centro esportivo futuramente e transformar em um centro de estética. Os amigos de Julieta acreditam que Romeu sabia com antecedência sobre a notícia que os Monteiro iam comandar o CSE. Fausto apresenta Darren para Pórsia. O afilhado do príncipe é poliglota e também se comunica em Libras. Enzo vira o novo treinador do CSE. Daniel expõe a Bassanio que o sentimento para condomití-la está fraco e que pensa em terminar. Theo e Romeu discutem em quadra e Theo fala que odeia ele e toda a família Monteiro. Deixe seu gostei e se inscreva!